Bom, alunos, nessa unidade 3, nós vamos aprender um pouco mais a respeito dos soros, das vacinas e das reações de hipersensibilidade. Bom, então, em relação à imunização, nós temos dois tipos principais de imunização, a imunização passiva e a imunização ativa. A imunização passiva se refere principalmente à transferência de células do sistema imunológico ou então de moléculas de anticorpos que vão, de uma forma imediata, conferir proteção ao indivíduo receptor, mas que não vão gerar memória. Ocorre apenas uma proteção temporária e imediata naqueles indivíduos que vão receber esses linfócitos ou então a transferência desses anticorpos. Essa imunização passiva, ela pode ser realizada de duas formas principais, de uma forma natural ou de uma forma artificial. A forma natural acontece durante o processo gestacional em que anticorpos da classe IgG vão ser transferidos via placentária para o feto em desenvolvimento, né? E vão conferir proteção ali para o recém-nascido nos seus primeiros anos de vida, visto que só a partir do terceiro, quarto mês de vida que ele vai começar a produzir a IgG frente a determinados antígenos, né? O sistema imunológico dos recém-nascidos é bastante maturo. E também a transferência de anticorpos da classe, especialmente IgA, durante o aleitamento materno, que vai conferir a proteção contra os antígenos principalmente ingeridos, uma vez que a IgA recobre todo o trato gastrointestinal desses recém-nascidos por meio, então, da transferência dessa IgA. Nós também podemos ter a imunização passiva de uma forma artificial. Nesse caso, então, nós teremos a transferência de linfócitos, por exemplo, para indivíduos acometidos de uma determinada doença. Ou então, nós vamos ter a transferência de anticorpos presentes no soro para esse indivíduo, principalmente para promover a neutralização de venenos, de cobras, de abelhas e também para conferir uma proteção frente a toxinas microbianas, como, por exemplo, a toxina tetânica. Nesse caso, esse processo, então, é chamado de soroterapia. E ela é importante porque vai conferir ali proteção imediata, né? Os anticorpos presentes ali no soro imediatamente vão promover a neutralização desses antígenos, ou seja, eles se ligam a esses antígenos, os neutralizam e não permitem que esses antígenos interajam com os receptores celulares e, com isso, então, essas toxinas ou mesmo, então, esses venenos, né? Eles não podem interagir com as células e provocar danos nos nossos tecidos. Bom, além da imunização passiva, nós temos a imunização ativa. Nesse caso da imunização ativa, o indivíduo, então, ele vai entrar em contato com o antígeno para desenvolver a sua imunidade frente a esse antígeno. Esse contato pode se dar de uma forma natural ou de uma forma artificial. De forma natural é quando o indivíduo entra em contato com o próprio antígeno, né? Tem a deflagração ali de um processo infeccioso, ele desenvolve a sua imunidade e depois obtém a cura, né? É o curso normal de uma doença em que nós temos, então, o desenvolvimento, a ativação das nossas células BIT e a produção de anticorpos correspondentes, né? Que são específicas contra esse antígeno. E a imunização, então, essa seria a imunização natural. Em relação à imunização, então, artificial, seria no caso, então, das vacinas, né? Uma imunização ativa artificial. No caso, então, serão administrados antígenos ou partes desses antígenos e eles, então, serão, as nossas células do nosso sistema imunológico serão confrontadas com esses antígenos ou partes desses antígenos e nós teremos, então, uma simulação de um curso natural da doença, só que nós não desenvolvemos doença porque, normalmente, os micro-organismos não estão vivos ou estão atenuados ou são apenas componentes desses micro-organismos que não são capazes de desencadear, normalmente, a doença. Então, esse processo de vacinação é bastante importante. Nós temos diferentes tipos de vacinas com suas vantagens e desvantagens, dependendo do tipo considerado. Em relação aos tipos de vacinas, então, nós temos aquelas vacinas que são provenientes de micro-organismos inativados. Esses micro-organismos, eles estão mortos. Eles foram inativados pela utilização de radiação, de calor ou por um agente químico, por exemplo, o formol. Dessa forma, os micro-organismos, eles não se multiplicam no nosso organismo. Então, a resposta imunológica, ela não vai ser tão intensa porque eles não estão efetivamente se multiplicando no nosso corpo como acontece no curso de uma doença natural. E com isso, então, muitas vezes a gente precisa de um maior número de doses para realmente conseguir uma proteção duradoura frente a esses antígenos. Nós temos ainda também as vacinas que são provenientes de micro-organismos atenuados. Esses, sim, são micro-organismos vivos que são crescidos muitas vezes em condições adversas, perdem a sua capacidade de causar doença, desenvolver os sintomas, mas continuam se multiplicando ativamente no nosso corpo e deflagrando uma resposta imune. Como eles estão vivos, têm essa capacidade replicativa, normalmente essas doenças como sarampo, arrubeula, difteria, essas vacinas, contra essas doenças, elas nos conferem uma proteção duradoura e apenas uma única dose é suficiente para nos promover essa proteção. Mas nós temos que tomar cuidado porque como esses vírus estão vivos, porém atenuados, quando são administradas essas vacinas em indivíduos imunocompetentes, como, por exemplo, idosos ou pessoas que estão com o sistema imune comprometido em decorrência de um tratamento com câncer, uso de corticosteroides, pode ocorrer a reversão. Esses micro-organismos, eles podem retornar à sua forma patogênica e, com isso, causar a doença no indivíduo que foi vacinado. Bom, nós temos ainda as vacinas que são compostas de subunidades, que são partes de micro-organismos, que são purificadas e são administradas, como, por exemplo, uma toxina bacteriana, que é um toxóide. Nós temos a capacidade de produzir anticorpos e ativar linfócitos frente a esses toxóides. Um componente da parede celular do micro-organismo associado a uma proteína ou mesmo, então, produtos que são obtidos a partir de células recombinantes. Então, esses produtos purificados advindos de micro-organismos dão origem ao que nós chamamos de vacinas de macromoléculas ou de subunidades. E, por fim, nós temos as vacinas de DNA. As vacinas de DNA, então, consiste em pegar um pedaço do DNA do micro-organismo que codifica uma subunidade antigênica, uma parte que vai ser reconhecida pelo sistema imunológico. Então, esse pedaço de DNA vai estar incluído num plasmide e vai ser transferido para as nossas células. As nossas células, elas terão a capacidade de absorver esse plasmide e começar a expressar esse DNA e produzir, então, as proteínas ali advindas desse, que são codificadas por esse material genético de origem microbiana. Essas vacinas de DNA, apesar de bastante acessíveis e baratas, elas não têm atualmente nenhuma aprovação para serem utilizadas em seres humanos. Existe um potencial, mas os estudos que já foram realizados mostraram que elas são fracamente imunogênicas. Nesse sentido, então, para aumentar a imunogenicidade de uma vacina, são utilizados normalmente componentes que são chamados de adjuvantes. Esses adjuvantes, dentre eles o hidróxido de alumínio, que é o mais utilizado e tem aprovação para utilização nos seres humanos, ele ajuda a promover uma inflamação no local, juntamente com a administração dos componentes do micro-organismo, ou micro-organismo no todo atenuado, ou então inativado. E com isso, com esse processo inflamatório gerado pelo hidróxido de alumínio, nós vamos ter uma resposta imunológica mais eficiente frente a essas infecções. Bom, agora nós vamos ver um pouco sobre as reações de hipersensibilidade. Então, muitas vezes o nosso organismo, ele acaba reagindo de uma forma exacerbada frente a determinados antígenos, promovendo essas reações, então, de hipersensibilidade, que são de quatro tipos principais. Precisamos entender quais são esses quatro tipos e as suas implicações. O primeiro tipo é a hipersensibilidade do tipo 1, chamada hipersensibilidade imediata, ou então anafilática, porque ela pode promover, em decorrência da sua ativação, o choque anafilático. É uma reação de hipersensibilidade que está implicada especialmente a imunoglobulina E. Essa imunoglobulina E, ela pode ser produzida por indivíduos que são alérgicos a determinados componentes, como medicamento, grão de pólen, outras substâncias químicas. Ela é produzida em excesso, essa imunoglobulina E, ela vai se ligar ao redor de mastócitos e basófilos, promovendo o que a gente chama de sensibilização dessas células. E uma vez, entrando em contato com esse antígeno, após vários contatos que promovam essa sensibilização da IgE em torno dessas células, esse antígeno se liga a essa IgE, promove o que nós chamamos de ligações cruzadas e, com isso, promove também a liberação dos grânulos desses mastócitos, desses basófilos que contêm os mediadores químicos, os leucotrienos, as prostaglandinas, a estamina, a serotonina, que em sua ação conjunta podem desencadear processos graves, como, por exemplo, o choque anafilático, que envolve um aumento muito intenso da permeabilidade vascular, o extravasamento do líquido dos vasos para os tecidos, a queda da pressão arterial, a contratura da musculatura lisa, levando, então, o fechamento da epiglote e a asfixia. Então, esse é o tipo de hipersensibilidade do tipo 1. O do tipo 2, ele envolve, principalmente, células que serão destruídas em decorrência da presença desses antígenos na superfície das células. É o que acontece, principalmente, na rejeição de células sanguíneas. Quando essas células sanguíneas são transferidas e não há compatibilidade entre o receptor e doador, esses antígenos que estão presentes na superfície das hemácias do doador serão reconhecidos pelas moléculas de monoglobulinas que estão presentes no soro do indivíduo receptor e, ali, então, esse reconhecimento do antígeno vai promover, especificamente, a ativação do sistema complemento. Esse sistema complemento, ele vai promover a opcionização dessas células, então, elas serão facilmente fagocitadas por meio da ação do fragmento TC3B e também pode promover a formação do complexo de formação de ataque à membrana, um MAC, que também vai promover a destruição dessas células-alvo. Essas células também opcionizadas, né, pela IgG, que é o principal, que é a principal molécula, a IgM, aliás, que é a principal molécula de anticorpo presente no sangue dirigida contra as células sanguíneas do doador, elas podem também fazer com que essas células sejam suscetíveis ao ataque de outras células do nosso sistema imuninatural, como, por exemplo, as células natural killer, um mecanismo que nós chamamos de citotoxicidade celular mediada por células. Nós temos as reações de hipersensibilidade do tipo 3, que envolvem a formação de imunocomplexos, nesse caso, então, os antígenos são solúveis, eles têm que estar presentes em grandes quantidades, ocorre a ligação do antígeno com a molécula de anticorpo. Esses imunocomplexos, eles podem se depositar nas paredes dos vasos sanguíneos, podem se depositar em tecidos, causando um processo inflamatório bastante intenso em decorrente da sua deposição. É o que nós observamos, por exemplo, no lupus eritematoso sistêmico e também na doença do soro, né, como a gente viu na unidade passada, muitas vezes tem a soroterapia, que envolve a transferência de moléculas de anticorpos, aliás, de moléculas de anticorpos de um indivíduo para outro e pode ser que, em muitos casos, né, essas imunoglobulinas, elas são produzidas em animais, como, por exemplo, coelhos e cavalos. E como é de um indivíduo heterólogo, né, de uma espécie diferente, pode haver uma reação do sistema imunológico e anticorpos serão dirigidos contra esses próprios anticorpos promovendo a sua destruição. E esses anticorpos, então, eles podem se complexar com esses anticorpos que foram transferidos através da soroterapia, formando esses imunocomplexos e, em decorrência disso, vários sintomas são originados, deflagrando, então, o que nós chamamos de doença do soro. E, por fim, as reações de hipersensibilidade do tipo 4 são chamadas de reações do tipo tardio. Essas reações de hipersensibilidade, ao contrário das primeiras reações, não são moléculas de anticorpos que estão envolvidas nesse processo, e sim, é um tipo de hipersensibilidade mediada por células. Nesse caso, as células fagocíticas, os macrófagos, serão os principais componentes desse tipo de reação de hipersensibilidade. Então, nesse caso, o que que acontece, né? Nós teremos uma reação mais exacerbada do nosso sistema imunológico, é o que a gente vê no caso, então, do teste tuberculínico que nós fazemos para verificar se o indivíduo, ele está imune ou não, já teve em contato ou não com o micobacterium tuberculosis. Então, o extrato das células do micobacterium tuberculosis serão injetados intradermicamente. Então, no primeiro momento a gente vê, né? Uma reação inflamatória, um processo inflamatório. Vai ter a infiltração de neutrófilos e, posteriormente, vai ter a infiltração de macrófagos. E esses macrófagos, se o antígeno for persistente, eles vão ali permanecer nesse sítio de infecção e vão promovendo um enrijecimento no local e vão formando células gigantes. Elas vão se aderindo e formando os granulomas. E esses granulomas, eles podem, por sua vez, provocar o que nós chamamos de necrose. Então, esses, essas são as principais, os principais pontos, né? A serem abordados nessa unidade 3. Ótimos estudos para vocês. A serem abordados nessa unidade 3. Ótimos estudos para vocês.